Supostos autores pela morte do professor e comentador da TV Zimbo, Dr. Laurindo Vieira, se encontram às contas com a justiça. E ainda há notícias de que tudo não passou de uma morte encomendada. Salve família, aqui eu vou subir Mr. Anga, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Então se tu não é inscrito, se inscreva já ali, ativa o sininho das notificações para ficar assistindo assim que cair vídeo novo. E não deixe de sentar o dedinho no like para nos ajudar a crescer. Pessoal, após a pressão imposta ao Serviço de Investigação Criminal, para que sejam apresentados com urgência o suposto assassino do Dr. Laurindo Vieira, o Serviço de Investigação Criminal de Angola, SIC, apresentou na tarde deste domingo, 14 de janeiro, os presumíveis autores da morte do Dr. Laurindo Vieira. Segundo escreveu o portal Chegora Aguenta, os implicados estão a ser apresentados neste momento à imprensa pelo Comando Municipal de Belas, Luanda. De acordo com o SIC, foi graças a um apurado trabalho de investigação criminal, que decorreu de forma ininterrupta, que foi possível deter o autor dos disparos e mais um comparsa, sendo que o trabalho continua para deter outros implicados. Pessoal, ainda sobre este assunto da morte do Dr. Laurindo, notícias há que dão conta de que tudo isto não passou de uma morte encomendada. Segundo escreveu o portal Gingonda Comunica em sua página oficial no Facebook, investigação profunda sobre o assassinato no patriota do Dr. Laurindo. Eles foram para matar. Cena do crime revistado. Revistamos a cena do crime. No vídeo da agonia do Dr. Laurindo, vês claramente que as primeiras pessoas que se aproximam não estão preocupadas a socorrê-lo. O Dr. sinaliza que a sua situação é grave e precisa de intervenção médica, mas é ignorada. É aí que ele tem a certeza que estava marcado para morto. Dá um suspiro de angústia e frustração e deita-se para o chão com olhos voltados para o céu. No segundo vídeo, aquele feito a partir da cabine de uma carrinha, que capta o momento da fuga dos atiradores, muita coisa nos é revelada. Se prestar devida atenção, várias peças do crime se revelam. Primeiro, foram contratadas três equipas de atiradores, todos em moto. Caso o primeiro falhasse, viria o segundo. E se este voltasse a não ser certeiro, o terceiro culminaria. Ou seja, ele tinha que morrer. Segundo ponto, os três grupos de atiradores saíam em fuga da cena de crime e desviavam-se para os bairros adjacentes sobre a cobertura de dois carros brancos, um Lexus e um Hyundai, ambos com vidros fumados ao mesmo estilo. Terceiro ponto, o Lexus, cuja matrícula fica visível no vídeo, e um Hyundai, possivelmente adjacente, fazem a cobertura para garantir que os assassinos saíam em segurança da cena do crime, bloqueando a via, ficando paralelo um com o outro. Assim que sabem que todos os atiradores já tinham escapado, desbloqueiam, ficando um atrás do outro. Fica claro a partir destes dados que trata-se sem sombras de dúvidas de um assassinato encomendado que o doutor estava marcado para a morte, sem escape. A localização geográfica do ato, a distância para o hospital mais próximo, o profissionalismo com que foi feito o disparo e a região atingida, tudo isso faz parte do plano. Eles foram mesmo para matar e fizeram-no de forma profissional. Não é preciso muita matemática, é um crime de Estado, é uma agenda. As autoridades vão continuar caladas e a tentar enrolar? Mais um caso sem explicação igual do Flupim Galando? Escreveu o Gingonda Comunica em sua página oficial do Facebook. Agora que é certo. Pessoal, sendo sincero, e na minha opinião, isso para mim não é novidade, e não sei se é novidade para alguém que tudo isso não passou mesmo de uma morte encomendada. E todos nós soubemos quem são as pessoas que nos governam e quais são os procedimentos dessas pessoas contra as pessoas que não dançam as músicas deles. E pela frontalidade que o Dr. Laurindo tinha, isso já era de se esperar. Já era de se esperar que incomodaria muito o posicionamento que o Dr. Laurindo tinha nos comentários e algumas abordagens que ele tinha no programa de televisão. E o Dr. Laurindo era uma daquelas pessoas que não vendia nem trocava a sua dignidade pelo estômago, como muitos bajuladores, muitos que se dizem intelectuais, fazem em Angola. Então já era de se esperar que isso incomodaria bastante a muita gente que soubemos aonde estão e o que eles estavam fazendo nesse momento. Então, não é novidade para ninguém. E estes jovens que foram apresentados ali pelo Serviço de Investigação Criminal, também não soubemos que são os meros carrascos que botaram ali só para fazer o faz de conta. Então, não era de se esperar. Pessoal, esse foi mais um vídeo. Deixem a vossa opinião sobre o assunto. O que vocês acham disso? Ah, demais? Se inscrevam no canal, ativam o sininho das notificações para ficar por dentro assim que cair vídeo novo. Não deixem de sentar dedinho no like para ajudar a dar engajamento nesse vídeo e nos ajudar a crescer o canal. Porque isto nos motiva a fazer mais notícias e a trazer informações para todos vocês. Então, ficamos juntos. É nóis.